Vai, Esté. Toma um remédio. O quê? Toma que fica fortuna. Duvida? Sim. Então você vai ver. Fica olhando só pro Luquinhas Neto, como ele vai virar o Lucão. Fica olhando, viu? Toma, Lucas. Isso, Lucas. Olha, olha o que vai passando ali, olha. O quê? O quê? Olha o que vai passando ali, olha. Não tá passando nada, mamãe. Tá gostoso, Lucas? Tá vendo que ficou fortuna? Manha, manha. Posso comer cereja? Cereja? Pode. Manha, manha. E um limão? Posso chupar? Limão? Limão é azedo, mas pode sim. Manha, manha. E um ovinho frito? Ovo frito? Claro que pode. Manha, manha. Depois de todas essas besteiras... Não! Depois de todas essas coisas saudáveis, posso comer uma minhoca? Minhoca? Credo! É cada coisa, mas pode comer! Ela que deixou.